Raios fúrgidos, brilhou no céu da pátria neste instante Se o penhor desta igualdade conseguimos conquistar com o braço forte Em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito a própria morte Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve Brasil, um sonho intenso, um raio vívido De amor e de esperança a terra desce Em teu formoso céu, visonho e límpido A imagem do cruzeiro resplandece Gigante pela própria natureza És belo, és forte, impávido, colosso E o teu futuro espelha esta grandeza Terra adorada Entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada Dos filhos deste sol és mãe Gentil, pátria amada Brasil Deitado eternamente em berço esplêndido Ao som do mar e à luz do céu profundo Fulguras, ó Brasil, floranda merita Iluminado ao sol do novo mundo Do que a terra mais garrida Teus risonhos, lindos campos têm mais flores Nossos bosques têm mais vida Nossa vida no teu seio mais amores Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve Brasil de amor eterno, seja símbolo O lábaro que ostentas estrelado E diga ao verde louro desta flâmula Paz no futuro e glória no passado Mas te ergas da justiça clava forte Verás que um filho teu não foge à luta Nem teme quem te adora a própria morte Terra adorada Entre outras mil és do Brasil Ó pátria amada Dos filhos deste solo és mãe Gentil, pátria amada Brasil Obrigado Obrigado Bem, boa tarde Acho que eu não cumprimentei pessoalmente Mais uma vez agradeço pela presença e pontualidade Como a reunião está, embora com poucos itens Mas com um volume muito grande Vamos dar celeridade aqui A nossa pauta Iniciando exatamente pela verificação da pauta Nós distribuímos a pauta com antecipação Mas na reunião hoje do conselho diretor Fizemos alguns pequenos ajustes Para viabilizar a entrada de alguns pontos necessários Em função de prazos ou de oportunidades Vamos lá Eu vou informando sobre cada um O próximo item é a aprovação da ata da 64ª plenária ordinária E na sequência, que seriam as comunicações Nós sugerimos, na reunião hoje Que os comunicados do CEA, ouvidoria e comissões Sejam realizados na sexta-feira Após a conclusão da discussão e aprovação do regimento geral Nesses relatos, inclusive Cadê o Wellington? Depois eu entro Ah, está aqui Estava lá O colega Wellington pediu que trouxesse ao plenário Uma informação sobre os ajustes do projeto Do CAL Brasil, do projeto do concurso As adequações solicitadas pelo júri Então, na manifestação da presidência Eu vou mostrar, vou trazer aqui para os colegas Se atualizarem com relação ao projeto vencedor do concurso Na ordem do dia Nós temos regimentalmente aqui O projeto Ad Referendum Que entra com prioridade Que homologa o registro definitivo de Oscar Luíde Marzorati Foi uma solicitação da Comissão de Ensino e Informação Por questões de prazo Então, trazemos aqui a homologação do plenário O item 6.2 Um projeto aí normal De homologação de registro de profissional Diplomado em instituição de ensino estrangeiro O interessado é Kim Diego Álvares Barreiros de Azevedo Também da Comissão de Ensino e Informação O item 6.3 Projeto de liberação plenária Que aprova a prestação de contas do CAL Brasil Referente ao exercício 2016 Que é para o relatório de gestão no TCU Tem por origem a Comissão de Planejamento e Finanças Que também traz o item 6.4 Projeto de liberação plenária Que homologa a prestação de contas dos CAL Dos estados e do Distrito Federal Referente também a 2016 Para o mesmo relatório de gestão do TCU A prazo Então, não podemos adiar para a próxima reunião O item 6.5 Projeto de liberação plenária Que aprecia o Regimento Geral do CAL Brasil Que é o motivo principal dessa reunião Ter sido ampliada Para iniciar nessa tarde Tem por origem a Comissão de Organização e Administração E temos duas deliberações plenárias Que homologam aqui Um memorando de entendimento E um acordo de cooperação O memorando de entendimento É com a Ordem Nacional dos Arquitetos de Guiné-Bissau E eu explico Por que que Estava trazendo assim como Uma certa urgência Porque essa Ordem Foi criada recentemente O primeiro presidente da Ordem Vai tomar posse no próximo dia No próximo sábado A tarde E eles gostariam muito De já tomar posse E ter o primeiro memorando de entendimento Já assinado com o CAL Brasil Então É um memorando de entendimento Idêntico ao da Ordem de Cabo Verde De Angola Que nós assinamos Então acredito que não há Também grande dificuldade E nós faríamos uma homenagem A esses colegas Que finalmente Os colegas arquitetos de Guiné-Bissau Que finalmente tem Sua organização Própria Oficial Porque eles já tinham A união dos arquitetos da Guiné-Bissau Agora terão a Ordem Nacional Por decreto presidencial E o 6.7 É um acordo de cooperação Técnica e cultural Do CAL Brasil Com a Academia de Escolas de Arquitetura E o Urbanismo de Língua Portuguesa Que está inclusive realizando Nessa data Um encontro Em Belo Horizonte Intitulado A Língua que Habitamos Organizado pela Academia de Escolas E a Universidade Federal de Minas Gerais Na pessoa do colega Flávio Carçalade Então também A oportunidade Estão aqui reunidos Nossos colegas E gostaríamos de homologar Esse acordo Depois então Os comunicados Ceau Ouvidoria Comissões do CAL Brasil Presidência Encerramento Alguma observação Alguma dúvida Dos colegas Podemos seguir então Nessa ordem ajustada Pelo Conselho Diretor Então ótimo Muito obrigado Vamos iniciar então Pelo item 4 A discussão e aprovação Da ata da 64ª Reunião Plenária Ordinária Está na tela Pergunta aos colegas Se tem alguma contribuição Para o aperfeiçoamento Da nossa Da nossa Ata Em discussão Então se não há Nenhuma contribuição Podemos entender Que está Ata Está refletindo Adequadamente As discussões Da reunião Pode colocar O painel De votação Então Os colegas Que aprovam Digitam 1 Sim Os que não Aprovam 2 Não E abstenção 3 Então em regime De votação Peço por gentileza Que digitem Seus votos Vamos lá Alagoas Ceará Mato Grosso Rio Concluída a votação Então aprovado Com duas abstenções Agradeço Os colegas O primeiro Eu estou sentindo Falta aqui Do coordenador Da comissão De ensino E seu adjunto O adjunto Eu vi Quando eu entrei Alguns dos membros Da comissão De ensino Pode apresentar O item 6.1 Colega Hélio Pode Então vamos Peço que coloque Na tela É uma Resolução A de referendo Como eu disse Assim Não Não Sim Mas foi comissão Que solicitou E o colega Hélio Se dispôs A fazer A apresentação Como eu expliquei Por questão De prazo Já foi Aprovada Pela comissão De ensino e formação E a resolução Assinada por mim Pode colocar Na tela Ou Bom, então, trata-se do processo 4568-46 de 2016, dos processos, 4568-50 de 2016, 4568-55 de 2016, 4568-60 e 4568-64 também em 2016. Interessado Oscar Luí de Mazorati, da origem CAU São Paulo, requerimento e registro definitivo do diplomado no exterior. Foi, então, como explicado, já um registro definitivo feituado em referência do plenário, do CAU-BR, do diplomado no exterior Oscar Luí de Mazorati, diplomado pela Politécnica de Milano, cujo diploma foi revalidado pela Universidade de São Paulo. O presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, o CAU-BR, nos atribuições, que lhe confere o artigo 29, inciso 3, da Lei nº 12.378 de dezembro de 2010, e o artigo 70, inciso 17, do Regimento Geral, aprovado pela resolução CAU-BR nº 33, de 6 de setembro de 2012, considerando o requerimento e registro definitivo de diplomado no exterior, formulado pelo Oscar Luí de Mazorati, que se diplomou pela Politécnica de Milano, e teve o seu diploma revalidado pela Universidade de São Paulo, considerando as resoluções CAU-BR 26, de 6 de outubro de 2012, 63 de 8 de novembro de 2013, e 87 de 12 de setembro de 2014, que dispõe sobre registro de arquitetura e urbanista, brasileiros ou estrangeiros, portadores de visto permanente, diplomados por instituição de ensino estrangeiro nos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal, CAU-ET, e dão outras providências, considerando especialmente o artigo 7º da resolução CAU-BR nº 26, de 6 de junho de 2012, que determina que o registro concedido ao profissional estrangeiro era a validade vinculada à data de expiração do Registro Nacional de Estrangeiros, CRME, considerando que o requerente apresentou todos os documentos requisitados pelos normativos e no ato do requerimento, considerando que o interessado demonstrou ter cursado matriz curricular equivalente à brasileira, em conformidade com as diretrizes curriculares nacionais do curso de graduação em arquitetura e urbanismo, considerando que o CAU-SP recomenda o deferimento do registro e considerando o relato do conselheiro Fernando de Lirio Moreira, que vota pelo deferimento do registro, delibera aprovar a de referência do plenário do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, CAU-BR, os termos da deliberação CFA-CAU-BR 024-2017 e homologar o registro definitivo de Oscar Luiz, Mazorati, CPF 223-028-88830, com o título de arquiteto urbanista e as atribuições do artigo 2º da Lei nº 12.378-31, de dezembro de 2010, fixando o prazo de validade do registro, na data de 11 de janeiro de 2022, coincidente com o termo final de validade do documento do Registro Nacional de Estrangeiros, RNA. Bom, como a deliberação plenária e a redação são os mesmos considerandos, eu vou partir diretamente para a deliberação. Então, um, referendar os termos da deliberação plenária de referência do 01-2017 e homologar o registro definitivo de Oscar Luiz, Mazorati, CPF 223-028-88830, com o título de arquiteto urbanista e as atribuições do artigo 2º da Lei nº 12.378, de 31 de dezembro de 2010, fixando o prazo de validade do registro na data de 11 de janeiro de 2022, coincidente com o termo final de validade do documento do registro nacional de estrangeiros, RNA, e essa deliberação plenária entra em vigor nesta data. Hélio, muito obrigado. Em discussão, alguma solicitação de informação, esclarecimento? Não? Podemos, então, votar? Pode colocar, por favor. Então, como de costume, os que aprovam digitam 1, os que não aprovam 2, os que se abstêm 3. em regime de votação? Creio que está concluída a votação, não é? Sim. Então, aprovado, por unanimidade. Agradeço a todos, e particularmente ao colega Hélio, e pergunto se o próprio Hélio faz a leitura também da seguinte, que trata de assunto similar, só que em processo normal. Então, por favor, Hélio, uma palavra. Estou abrindo aqui. Estou abrindo aqui. Então, esse processo, a gente vai, bom, diretamente para o relato da DPO. São os processos 456810, 456818, 456821, 456824, 456830, e 456825 de 2016, interessado, Kim Diego Alvarez Barreiro de Azevedo, origem de Calção Paulo, requerimento e registro definitivo de diplomado no exterior. Então, requerimento e registro definitivo de diplomado no exterior, cujo interessado, Kim Diego Alvarez Barreiro de Azevedo, se diplomou pela Associação de Arquitetura do Reino Unido, longe da terra, e teve o seu diploma revalidado pela Universidade de Brasília, Brasília de Azevedo. Considerando as resoluções CalBR, 26, 63, 87 de 2012, 26 de 2012, 63 de 2013, 87 de 2014, 123 de 2016, que dispõe sobre o registro de arquitetos urbanistas, eu perguntaria se estaria dispensado de ler esse perâmbulo, porque ele é o mesmo sempre da, dos demais, e parte diretamente para a deliberação. Apovar os termos da deliberação CEP-CALBR, 000, isso mesmo, 2017, e homologar, porque vai ter um número ainda, e homologar o registro definitivo de Kim Diego Alvarez Barreiro de Azevedo, CPF 039-180-3611, com o título de arquiteto urbanista e atribuições previstas no artigo 2º da Lei nº 12.378, de 2010, cuja validade deverá ser vinculada à data de expiração do seu RNA. Esta deliberação entrevigou na data de sua aprovação. Obrigado. colega Hélio, em discussão? Algum esclarecimento, alguma solicitação de informação? Não? Então, podemos entrar no regime de votação. Pode colocar o painelzinho. Esclarecimento aqui, nós vamos discutir daqui a pouco o nosso regimento geral, vamos começar a discutir. Então, esses assuntos, vamos dizer, já estamos prevendo que seja aprovado no regimento geral, que eles passam a ser decididos positivamente na própria comissão, só vindo ao plenário os casos de negativa de registro. Porque trata-se de uma verificação técnica e de rotina, e muito objetiva, é desnecessário realmente vir ao plenário, a não ser em caso de negativa. Se assim o plenário aprovar no regimento geral. Isso, pronto. Então, em regime de votação. Peço que digitem seus votos, por gentileza. Então, concluída a votação, aprovado pela unanimidade dos presentes. Peço um minutinho para verificar aqui, um detalhe aqui. Um minuto, por favor. E aí Um minuto, por favor. Um minuto, por favor. E aí Um minuto, por favor. E aí Colegas, vamos precisar fazer um ligeiro ajuste aqui na nossa pauta. Ainda estão sendo concluídos aqui os dois assuntos relativos ao relatório de gestão, e aguardando a chegada aqui do documento revisado aqui do Regimento Geral, está com o assessor da comissão. Então, eu peço permissão ao plenário aqui, e vamos partir para os itens 6.6 e 6.7, que são os memorandos de entendimento com a Ordem de Guiné-Bissau e com a Associação Academia de Escolas de Arquitetura e Língua Portuguesa. Os colegas concordam aí, para nós avançarmos aí no tempo? Então, vamos lá. O item 6.6. Eu expliquei no início da reunião, trata-se de um memorando de entendimento com a Ordem Nacional dos Arquitetos da Guiné-Bissau, organização cujo primeiro presidente tomará posse no próximo sábado. e até em homenagem aos colegas da Guiné, que finalmente têm a sua ordem. Esse ano teremos também homologada a Ordem de Moçambique, restando nos países de portugueses apenas o Timor-Leste, ainda sem organização de arquitetos. Os demais países de língua portuguesa, todos, nesse ano, passarão a ter. Então, pode colocar o memorando de entendimento primeiro, na sequência. Eu pergunto aos colegas, esse memorando de entendimento é idêntico ao que nós aprovamos para, por exemplo, a Ordem dos Arquitetos de Cabo Verde, a Ordem dos Arquitetos de Angola. Fazemos a leitura? Podemos fazer, se os colegas preferirem. Vamos lá? Então, vamos lá. Então, o memorando de entendimento entre... Cadê o colega... O colega Fernando Diniz está nos representando no Fórum de Presidentes, lá nos Estados Unidos. Você pode ler, Geraldo, como adjunto? Então, por favor. Boa tarde. Vamos lá. Memorando de entendimento entre a Ordem Nacional dos Arquitetos Guiné-Bissau e o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil. Ordem dos Arquitetos Guiné-Bissau, adiante designada por ONA-GB, formalmente criada pelo Decreto nº 07-2016, de 18 de fevereiro de 2016, do Conselho de Ministros e promulgado em 20 de maio de 2016 pelo Presidente da República, com sede provisória à Rua de Angola nº 14, Guiné-Bissau, representada pelo seu bastonário, o senhor Fernando Jorge Pereira Teixeira. O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, o CAU-BR, foi criado pela Lei nº 12.378, e 31 de dezembro de 2010, para regulamentar a prática da arquitetura e do urbanismo no país, e tendo como função orientar, disciplinar e fiscalizar o exercício da produção de arquitetura e urbanismo, e lá pela fiel observância dos princípios de ética e disciplina da classe em todo o território nacional, bem como pugnar pelo aperfeiçoamento do exercício da arquitetura e urbanismo. Parágrafo 1º, artigo 24º da Lei nº 2378, de 2010. Considerando que a ONG-B e o CAU-BR estão cientes da importância das respectivas funções e convencidos da necessidade e da vontade de reforçar a cooperação mútua, considerando que as partes possuem autonomia plena, regimentos, estatutos e procedimentos próprios, considerando que as partes lidam com questões similares sobre perspectivas e enquadramentos jurídicos diferentes, considerando que ambas as partes acatam as diretrizes das organizações profissionais de âmbito cultural e mundial, como o Conselho Internacional dos Arquitetos de Língua Portuguesa, a Cialp e a União Internacional de Arquitetos, o IA, considerando os objetivos comuns e convencidos de que a cooperação descrita neste memorando de entendimento auxiliará na consolidação das ações e dos esforços para tratar de questões de interesse mútuo relacionadas à arquitetura e urbanismo, ao ensino de arquitetura e urbanismo, à pesquisa, aos padrões profissionais e regulatórios, à mobilidade profissional, às questões ambientais, à prática e ao desenvolvimento profissional, entre outros, considerando que essa cooperação auxiliará também na promoção de uma coordenação harmônica entre a ONG e o CalBR em relação às respectivas decisões e ações, e considerando a racionalização em diversas áreas de trabalho e correlatas à profissão do arquiteto urbanista, e cientes do benefício mútuo que poderá resultar para cada organização. Ao adotar uma aproximação que permita uma melhor sinergia de trabalho, as partes acordam quanto ao seguinte. 1. Atuar conjuntamente para racionalizar os recursos das partes em todas as atividades pertinentes. 2. Reforçar a capacidade de ação das partes relativas a terceiros, explorando oportunidades para ações conjuntas. 3. Compartilhar informações de interesse mútuo e incentivar representações dos respectivos corpos funcionais. 4. Promover práticas profissionais de alta qualidade e os códigos de ética da arquitetura e urbanismo em vigor nos respectivos países. 5. Intercambiar informações relacionadas às normas aplicáveis à profissão, à prática profissional, à valorização do projeto e da construção. 6. Incentivar estudos sobre a reciprocidade das condições de regulamentação da profissão, bem como fomentar o intercâmbio de profissionais de ambos os países, de acordo com a legislação vigente em cada país. 7. Estreitar a colaboração em todas as organizações internacionais, tanto de natureza administrativa, Unesco, ONU, OMC, OIT e outras similares, como de natureza profissional, o IADO, o COMOMO e outras similares, quando assim considerarem conveniente. 8. Ratificar e promover os princípios básicos do profissionalismo contidos no Acordo sobre Padrões Internacionais de Profissionalismo recomendados na prática de arquitetura, adotados pela União Internacional dos Arquitetos, UIA. 9. Ratificar e promover critérios consistentes de qualificação profissional e de programas de ensino baseados em padrões internacionais, como constantes na Carta para a Formação dos Arquitetos, da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência, a Cultura e a União Internacional dos Arquitetos, Unesco, UIA. 10. Incentivar a troca de conhecimentos por meio de publicações, de seminários, de exposições, de conferências e de programas de intercâmbio. 11. Desenvolver ações políticas para influenciar formadores de opinião e elaboradores de políticas, para que criem melhores normas e condições para a disseminação da arquitetura de qualidade relevante. Disposições gerais. As partes poderão se referir publicamente a este memorando de entendimento, desde comunicada a outra parte e de acordo com o estabelecido neste memorando de entendimento. Os programas e ações de colaboração a serem desenvolvidas serão objeto de convênio específico entre as partes que fixarão os direitos, deveres e contrapartidas inerentes. O uso da identidade visual e difusão institucional deverão ser acordadas previamente entre ambas as partes. Assinado por Fernando Jorge Pereira Teixeira, bastonário da ONGB, Haroldo Pinheiro, Vilar de Queiroz, presidente do Calberto. Obrigado. Vamos ver a deliberação? Já é essa? Obrigado. Deliberação plenária da POBR 65-06-2017. Autorizo o presidente do Calberto a firmar em memorando de entendimento com a Ordem Nacional dos Arquitetos do Guiné-Bissau ou na AGB. O plenário do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, Calberto, no exercício das competências e prerrogativas que tratam a sessão 1, artigo 9 do Regimento Geral, aprovado pela resolução Calberto nº 33, de 6 de setembro de 2012, reunido ordinariamente em Brasília e DF no dia 26 de abril de 2017, após análise do assunto em epígrafe. E, considerando a deliberação 008-2015 da CRI-CAU-BR, que aprova a minuta de memorando de entendimento com os países luso-africanos e latino-americanos, considerando as sugestões de alteração da assessoria jurídica do CAU-BR em março de 2016, acatada pela CRI-CAU-BR durante a sua 43ª reunião ordinária, considerando que os contatos realizados com a entidade e a manifestação positiva de ambas as partes com relação à assinatura do documento, deliberou. 1. Fica o presidente do CAU-BR autorizado a firmar memorando de entendimento com a Ordem Nacional dos Arquitetos Guiné-Bissau, ou na AGB. 2. Memorando de entendimento de que trato o item 1 será firmado, tendo como base a minuta anexa a esta deliberação plenária proposta pela Comissão de Relações Internacionais, CRI-CAU-BR. 3. Essa deliberação entre vigor nessa data. Obrigado, Geraldino. Então, em discussão, alguma observação? Colega? Alô? Na verdade, era só uma pergunta, presidente. Boa tarde a todos. Quais seriam os passos, você e o Geraldino, se um arquiteto brasileiro, por exemplo, quiser atuar na Guiné-Bissau? Não é fazer projetos, se ele quiser atuar lá. Veja, Tostes, o memorando de entendimento é o primeiro passo nessa perspectiva. Então, primeiro, nós fazemos o memorando de entendimento, onde a gente cria um ambiente para discussão das questões regulatórias e de reconhecimento recíproco de títulos profissionais. Então, esse é o primeiro momento. O segundo passo, se houver interesse tanto do CAU quanto da Guiné-Bissau, é apresentar um termo de acordo, da mesma forma como nós temos hoje com Portugal, e que apresentamos também para a Ordem dos Arquitetos da França, que é o reconhecimento do título profissional. Então, nós temos competência para reconhecer o título profissional se for para um exercício temporário. E se for para um exercício permanente, é necessária a revalidação do diploma nos termos da legislação em vigor. Então, essa é a primeira aproximação. Se houver interesse mútuo, recíproco, de avançarmos nessa perspectiva, como tivemos com Portugal e como fizemos também com a França, nós podemos, no segundo momento, fazer com a Guiné-Bissau. Alguma outra observação? Fundamentalmente, é um memorando de reconhecimento recíproco, como organizações que tratam desses assuntos específicos. O caso de Portugal é porque nós já tínhamos aquele acordo de amizade do ano 2000, tratado de cooperação e amizade do ano 2000, que já definia, abria o caminho para essa facilitação. Então, com Portugal, foi feito com base nessa lei que é chamada de tratado de... Os demais vão depender sempre de tratativas bilaterais e tudo. Então, todos estão cientes? Podemos votar? Pode colocar na tela, por favor. Então, em regime de votação. Então, concluída a votação. Aprovado também pela unanimidade dos presentes. Então, eu vou encaminhar, eu não vou até lá para fazer a assinatura lá com o colega, por conta de dificuldades de horário de voo. É um voo muito extenso, não daria tempo de eu sair na sexta-noite para estar lá sábado às 5 da tarde para a posse. É um voo muito complicado para a Guiné-Bissau e teria que sair um dia a mais de antecedência. Então, eu vou poder informar o colega que foi aprovado por unanimidade aqui pelo nosso conselho, mas que ficaria sempre um segundo momento, talvez no final do ano, 15 de dezembro, pudéssemos convidá-lo a vir ao Brasil e participar do Dia do Arquiteto aqui, e a gente ter uma aproximação, um estreitamento melhor. Mas tentamos, o problema é que é mais difícil do que ir para Tóquio, leva mais tempo do que se fosse para Tóquio, do outro lado do planeta. Então, vamos ao assunto seguinte, que é similar, só que dessa feita com a Academia de Escola de Arquitetura e Urbanismo de Língua Portuguesa. Então, eu passo a palavra novamente aqui para o colega Geraldine. Por favor, Geraldine. Memorando de entendimento entre a Academia de Escolas de Arquitetura e Urbanismo de Língua Portuguesa e o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil. A Academia de Escolas de Arquitetura e Urbanismo de Língua Portuguesa, a EALP, com sede em Lisboa, na Faculdade de Arquitetura da Universidade Técnica de Lisboa, Boa Sanogueira, Polo Universitário da Ajuda, Lisboa, Pessoa Coletiva 509-574-491, neste ato é representada pela sua diretora, professora doutora Conceição Trigueiros, Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, CalBR, Autarquia Federal de Fiscalização Profissional, regida pela Lei nº 12.378, 31 de dezembro de 2010, inscrito no CNPJ, sob o número 14702-767-000177, com sede no SCS, quadra 2, bloco C, entrada 22, edifício Serra Dourada, salas 401-409, em Brasília e Distrito Federal, tendo como função orientar, disciplinar e fiscalizar o exercício da profissão de arquitetura e urbanismo, e zelar pela fiel observância dos princípios de ética e disciplina da classe e todo o território nacional, bem como pugnar pelo aperfeiçoamento do exercício da arquitetura e urbanismo. Lei nº 12.378, 2010, art. 24. Neste ato, representado pelo seu presidente, Haroldo Pinheiro Velar de Queiroz. Objeto. O presente memorando de entendimento visa estreitar as relações de cooperação e intercâmbio entre as instituições signatárias, de modo a que ambas possam beneficiar de programas, projetos e ações de colaboração nos domínios da atividade a que se dedicam. As partes acordam quanto ao seguinte. Envidar esforço para a promoção de programas, projetos e ações de colaboração que poderão incidir sobre todos os domínios julgados úteis e relevantes por ambas as instituições, de âmbito nacional ou internacional, designadamente. 1. Atividades nos domínios da formação e arquitetura e urbanismo e no âmbito da profissão de arquiteto urbanista. 2. Atividades nos outros domínios considerados afins ou relevantes para a formação em arquitetura e urbanismo e para a profissão de arquiteto urbanista. 3. Atividades de valorização e qualificação da formação e da profissão de arquiteto urbanista. 4. Atividades de promoção e divulgação, formação em arquitetura e urbanismo e da profissão de arquiteto urbanista. 5. Intercâmbios culturais, científicos e técnicos. 6. Atividades no âmbito do Conselho de Arquitetura e Urbanismo e da Academia de Escola de Arquitetura e Urbanismo de Língua Portuguesa e de outras redes internacionais de arquitetura. 7. Acesso a centros e redes de conhecimento e informação. 8. Outros programas, projetos e ações que contribuam para a prosecução dos objetivos de ambas as partes. Disposições gerais. Os programas e ações de colaboração a serem desenvolvidos serão objetos de convênio ou ajustes de cooperação específicos entre as partes que fixarão os direitos, deveres e contrapartidas inerentes. Este memorando de entendimento tem a duração de três anos contados a partir da presente data e será prorrogado automaticamente por igual período, podendo ser denunciado por qualquer das partes com notificação mínima de 120 dias em relação à data do termo do período decorrente, não podendo, no entanto, comprometer programas, projetos e ações em curso, salvo-se de comum acordo. O presente memorando de entendimento foi lido por ambas as partes que, interado em seu conteúdo, assinam em duplicado. Professora doutora Conceição Trigueiros, diretora da EALP, arquiteto urbanista Auroldo Pinheiro Vilá de Queiroz, presidente do Pauber. A deliberação. Homologa, deliberação plenária do PAUBR nº 65, 07 de 2017. Homologa a assinatura do memorando de entendimento entre o PAUBR e a Academia de Escola de Arquiteto Urbano e de Língua Portuguesa, a EALP. O plenário do PAUBR, no exercício das competências e prerrogativas, trata a sessão do artigo 9 do Regimento Geral, aprovado pela Resolução PAUBR 33 de 2012, reunido ordinariamente em Brasília, no dia 26 de abril de 2017, após a análise do assunto epígrafe, e considerando que o presente memorando de entendimento visa estreitar as relações de cooperação e intercâmbio entre as instituições signatárias, de modo a que ambas possam beneficiar de programas, projetos e ações de colaboração nos domínios de atividade a que se dedicam. Considerando os contatos realizados com a entidade e a manifestação positiva de ambas as partes com relação à assinatura do documento, deliberou. 1. Homologar a assinatura pelo presidente do PAUBR do Memorando de Entendimento com a Academia de Escolha de Arquitetura Urbanista e Língua Portuguesa, a EALP, e 2. Essa deliberação plenária entrevigou nesta data. Obrigado, colega Geraldine. Queria informar também ao plenário, esclarecer que a academia está realizando, de hoje à sexta-feira, em Belo Horizonte, um evento intitulado A Língua que Habitamos, organizado entre a Universidade de Lisboa e a Universidade Federal de Minas Gerais. Eu estive ontem lá, na cerimônia de abertura do evento, e aí, confiando na delegação do plenário, eu já pré-assinei em público, na cerimônia lá, com a atual presidente, a colega Conceição Trigueiros. Está bem? Então, para aproveitar realmente a oportunidade, confiando, quer dizer, é um assunto já discutido na CRI e tudo mais, e é um memorando, inclusive, mais simples do que os demais, quando a gente assina com uma ordem ou um colégio de arquitetos. Então, feito o esclarecimento, a informação plenária, por isso que está, inclusive, homologar a assinatura pelo presidente do CalBrasil, não é uma resolução, é um convênio. Alguma contribuição, alguma observação? Podemos passar a votação? Um acréscimo. Há um interesse já manifestado pelos colegas do Cialpe, de elaboração de um documento conjunto, entre as organizações profissionais de arquitetura e urbanismo dos países de língua portuguesa, de um documento de orientação para a formação dos arquitetos urbanistas, tendo como princípios alguns itens básicos da Carta da Unesco-IA. Segundo as manifestações dos colegas da Ordem dos Advogados, dos arquitetos de Portugal, e também os colegas do Cialpe, esse documento, essa orientação, poderia estar dentro do contexto desse documento da EALPE e serviria como uma forma de contribuir bem significativo para os países de língua portuguesa, que ainda se encontram em processo de construção da sua regulamentação profissional. Em especial, Guiné-Bissau, Moçambique, Timor, Angola, que já temos aí firmado, com exceção do Timor, que já temos aí firmados os memorandos de entendimento. Então, seria aí um dos primeiros itens de discussão no âmbito desse convênio. É isso, presidente. Obrigado. Muito obrigado, colega Geraldine. Então, pode colocar o painel de votação, por favor, ou Daniela. Então, em regime de votação, peço por gentileza que digitem seus votos. Só um instantinho. Como de costume, os que aprovam digitam um, os que não aprovam dois, se abstêm três. Então, concluída a votação, aprovado também pela unanimidade dos presentes. Então, agradeço muito aos colegas, pelo apoio à ação da presidência e da Comissão de Relações Internacionais. e agradeço ao colega Geraldine e demais membros da comissão. Pergunta. Pode ser assim? Não. Colegas, então vamos lá. Dentro desse ajuste, a colega Gislaine ganhou a corrida com o colega Anderson, e o material dela ficou pronto antes. Então, conforme nós tínhamos combinado, já hoje pela manhã, nós vamos iniciar a leitura do regimento geral e vamos usar até o final da tarde, trabalhando em cima disso. E amanhã, no início da manhã, antes de entrar em discussão o regimento geral, nós vamos tratar dos itens 6.3 e 6.4, o relatório de gestão do TCU. Está bem? Vamos ter que fazer esse novo ajuste na nossa pauta. Então, para não prejudicar a discussão do regimento geral e para não correr o risco de perder o prazo, então, amanhã, no início da manhã, discutiremos os assuntos de finanças e, concluídos, iniciaremos, então, a discussão do regimento geral. Tem outra cópia? Não? Está bom, mas a gente dá um jeito aqui. Pode deixar. Nós vamos... Está bom. Enquanto isso, a gente trabalha com o que tem aqui. Eu tenho uma outra cópia daquela, por extenso. Vamos fazer assim, a colega Gislaine vai fazer uma apresentação, antes de tudo, depois vai passar a leitura, e, dentro do costume, não precisamos interromper a leitura. qualquer colega conselheiro que quiser fazer um destaque, por favor, parem no microfone, destaque, e tem tal, e eu vou anotando aqui, mas vamos anotando aqui, e, só depois de lido todo o regimento, nós voltaremos pela ordem, discutindo os destaques. Está bem? Então, passa a palavra aqui à colega Gislaine para a apresentação do ponto da pauta. Bem, boa tarde, colegas. Essa aparente atrapalhação, na verdade, ocorreu porque, hoje de manhã, no conselho de diretor, nós ainda fizemos dois ajustes, depois da reunião do conselho de diretor, fizemos ainda dois ajustes no regimento, e aí tem que renumerar, termina que a pauta do Anderson, que era para entrar antes, não entrou, e estão vindo as outras duas, dois jogos de cópia para cá. Tínhamos que fazer um jogo aqui, correndo. Rapidamente, fazendo uma observação geral sobre esse processo. Esse regimento está há dois anos sendo elaborado. O primeiro ano foi, basicamente, em cima do documento existente, do Regimento Geral do CAL, BR, e o segundo ano, em função de sugestões, diretrizes, etc., adotadas, nós passamos para uma nova estrutura, que é o Regimento Geral do CAL, o Regimento Interno do CAL, BR, o modelo de regimento de CAL, UF. Com isso, a estrutura do documento sofreu uma alteração geral, e na hora do debate, inclusive, se os colegas quiserem, nós temos como relacionar algum artigo, algum parágrafo com o atual regimento, para os colegas poderem se situar. Evidentemente que uma grande parte desse documento é baseada no atual regimento, com vários considerados por nós avanços. Bem, a estrutura desse documento, e por que o Regimento Geral do CAL? Já foi explicado mais de uma vez, mas não custa conversar com os colegas novamente. A lei determina que os regimentos internos dos CAL-F seriam baseados no Regimento Geral do CAL, em função disso, era necessário que a gente tivesse um padrão, que, então, é o que a gente tem como o Regimento Geral do CAL. Ele, então, é a base tanto para o Regimento Interno do CAL-BR, quanto dos Regimentos Internos dos CAL-F. Isso, na verdade, vai facilitar muito a homologação dos regimentos internos de todos os conselhos, de todos os UEFs, porque a gente vai ter uma base para poder fazer a análise, e, a partir dessa análise muito mais objetiva e criteriosa, a gente vai conseguir, então, homologar ou não aqueles regimentos na forma mais objetiva possível. Hoje, nós temos muitas dificuldades para fazer isso, porque os regimentos, na verdade, têm formatos e estruturas completamente diversas, até que a gente entenda o documento, se leva um tempão. Bem, continuando. Esse documento, ao longo desses dois anos, ele teve debate com os CALs em dois eventos nacionais, teve as contribuições das comissões, as comissões tiveram oportunidade de se manifestar naquilo que consideram suas atribuições, tivemos uma boa participação do planejamento aqui do CalBR, do jurídico do CalBR, de conselheiros que mandaram suas contribuições e também da consulta pública. Nós tivemos que adiar, era para ter entrado na plenária anterior, tivemos que adiar devido ao grande número de contribuições que nós recebemos. Mas, mais do que isso, claro que a gente tem contribuições que terminam que não se conseguem aproveitar, que não entram no foco do regimento. Mas nós tivemos contribuições, inclusive na consulta pública, de grande valor, que nos ajudaram bastante, nos levaram mais ainda adiante daquilo que nós estávamos nos propondo. E foi muito importante, muito interessante, poder verificar o pensamento dos colegas com relação ao CalBR e ao seu funcionamento. Bem, já tínhamos comentado também que incorporamos nesse regimento as questões de planejamento, de transparência. Passamos a resolução de SEAL que nós temos hoje, para dentro do regimento. Tratamos de eleição de presidente e coordenadores, com mais detalhe. Tratamos e inserimos no regimento CSC, que não tinha. CFA, que é o fundo de apoio, também não tinha. Relacionamento e trâmites entre as várias instâncias, aos vários órgãos do CAL, com mais detalhe. Uma questão importante a comentar com os colegas é que nós buscamos ficar no limite do excesso da burocratização. Por que eu digo isso? Porque todas as demandas que nós recebemos, inclusive aqui dentro do CAL, são no sentido da burocratização, não a burocratização pejorativa. A burocratização no sentido da organização. Então, nós buscamos sempre, de alguma maneira, nos manter num limite que o regimento deve atender e que deixa-se para documentos mais específicos, ou seja, as resoluções, deliberações plenárias, etc., as questões específicas, evidentemente, das áreas de exercício profissional, ética, ensino, etc. Como resultado desse documento, que nós consideramos que é o melhor possível nesse momento em que nós temos vários avanços dentro do conselho e várias novas noções a adotar pelo regimento geral, porque, sim, são matérias de regimento, buscamos aqui, principalmente, estabelecer a cultura de cumprimento de normativas. a gente que trabalha com esses regimentos e fazemos os monitoramentos dos conselhos. O tempo todo, nós nos deparamos com a falta de cumprimento, a desatenção aos regimentos. E os exemplos são vários. Então, com isso, a gente imagina, e tendo um modelo mais específico, nós imaginamos que os conselhos, efetivamente, possam chamar a sua atenção, ou deter a sua atenção, para o cumprimento de normativas e de regras. Se os colegas prestam aí atenção, e a gente lê em todas as reuniões, todas as nossas deliberações começam com um parágrafo. Conselho de arquitetura, blá, 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 conforme a Lei nº 12.378, e artigos, tal e incisos do Regimento Geral do Calvo. Todas as deliberações do conselho, seja o nosso, CalBR, seja a dos conselhos, e todas as resoluções começam com base em cumprimento de lei de regimentos. Com isso, colegas, eu passo, então, a leitura do documento. Nós estamos propondo a leitura em planilha. Por quê? Porque a gente está falando que todo documento é interrelacionado. O que a gente coloca para o Cal é interrelacionado com o CalBR e é interrelacionado com o modelo do CalF. Ficaria extremamente complexo nós analisarmos esse documento sem apreciar as três colunas paralelas, que a gente chama. Porque os colegas teriam dificuldade de entender um determinado detalhe do CalBR que depois vai se repetir especificamente para o CalBR ou para o CalF. Então, preferimos trazer o documento? Os senhores receberam, os colegas receberam o documento corrido, que é assim que, na verdade, ele vai ser publicado depois. Mas, para efeito de análise, nós entendemos que é muito mais simples trazer nessa forma de planilha, que logo os colegas vão poder verificar as interrelações, não agora ainda no preâmbulo. Esse preâmbulo é a primeira coluna que é relativa ao que é o regimento geral do Cal. A coluna do meio é o regimento geral do CalBR e a coluna da direita é o modelo de regimento do CalUF. Bem, vamos lá, então. Posso começar lendo. O preâmbulo é do regimento do Cal. Bem, o preâmbulo, então. O Cal é o conjunto autárquico formado pelos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal, CalF, e pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, CalBR, autarquias interdependentes, dotadas de personalidade jurídica de direito público, com autonomia administrativa e financeira e estrutura federativa. A autonomia dos entes do conjunto autárquico ficará garantida pelo exercício das suas funções privativas e pela caracterização da descentralização, conforme competências legais e meios de controle, visando a prestação de serviços de modo amplo e uniforme e ao atendimento do interesse público. Neste conjunto autárquico, caberá ao CalBR adotar medidas para assegurar o funcionamento regular dos CalF que deverão cumprir e fazer cumprir o disposto na Lei nº 12.378, no Regimento Geral do Cal, nos demais atos normativos do CalBR e nos próprios atos, no âmbito de sua competência. O conjunto autárquico será regido pelo Regimento Geral do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, Cal equivalente ao Regimento Geral do CalBR, previsto no artigo 28 da Lei nº 12.378, de 31 de dezembro de 2010, composto pelas determinações gerais para todas as autarquias. Neste Regimento Geral do Cal, também serão estabelecidas as diretrizes e a estrutura para a elaboração dos regimentos internos dos CalF, conforme o anexo 1, modelo para a elaboração do regimento interno para os Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal. Esse é o preâmbulo. Anexo 1 da resolução. Anexo 1 é o Regimento Geral do Cal, a primeira coluna, como eu tinha comentado com os colegas. Anexo 2 da resolução é o Regimento Interno do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, CalBR. E a coluna da direita é o anexo 1 do Regimento Geral, anexo 3. Por que anexo 3? Quem botou anexo 3? Não é 3. Está errado. É anexo 1 mesmo, do Regimento Geral do Cal. Ali é anexo 1 da resolução que adota o regimento. O anexo 2 é da resolução que adota o regimento. E o anexo 1 do Regimento Geral do Cal é um anexo ao documento... Só um pouquinho. Eu teria que ver a estrutura, Rodrigo. Por favor, senão os colegas não vão entender. Você tem a estrutura para a gente botar ali? Só um momentinho, colegas. Por favor, que eu acho que fica mais fácil vendo a estrutura. Está aí. Então, o anexo 1 é o Regimento Geral do Conselho de Arquitetura e Urbanismo Cal. É um anexo da resolução que adota o novo regimento. Existe uma resolução que adota o novo regimento. Por isso que é anexo 1 dessa resolução. Assim foi feito o regimento, o regulamento eleitoral, etc. E o nosso próprio regimento é adotado pela resolução 33 do Cal. Então, anexo 1 da resolução geral, vou chamar assim. Depois tem... Pode passar, por favor. O anexo 2 da própria resolução. Não é aí ainda. Não é aí ainda. Não é aí ainda. Esse é o anexo 2. A DPO é a deliberação plenária? Mas eu não gostaria de começar lendo a deliberação plenária. Desculpa, eu não entendi. Pode ser. Para mim, tanto faz desse que os colegas entendam. Eu entendo. Os colegas têm que entender. Não, é que tem anexos da resolução geral e tem anexos do regimento. Então, são duas questões que têm que ficar bem claras para os colegas. Do regimento geral do Cal. Se está claro para os colegas, depois na resolução tudo está escrito. Eu não sei se está claro para os colegas isso ou lemos a deliberação. Não tem problema. Eu posso adiantar a deliberação se os colegas não estão entendendo claramente. Podemos deixar como está e passar adiante? Porque depois eu vou ler a resolução e aí vai dar para entender. Vamos ver. Eu acho que só houve dúvida porque tinham colocado três ali. Mas, veja, temos a resolução, que aprova isso daí. Isso. O anexo 1 da resolução é a coluna da esquerda, regimento geral. O anexo 2 é o regimento interno do Cal. E esse regimento interno do Cal tem um anexo 1. Que é o modelo de resolução do Cal F. Para mim está bem entendido. O anexo 3... Não, não, não tem como. Por causa de uma questão de numeração, não tem como. Isso tudo foi em função de numeração. Forma de numerar a resolução. Bem, se os colegas entenderam, pelo menos até aí, eu posso ir adiante. Depois, na resolução, vai estar descrito com detalhe. Isso que eu estou tentando explicar agora. É que para a gente é tudo bem claro. Mas eu peço aos colegas, se tiverem dúvida, que interrompam, por favor. Bem, então. Anexo 1 da resolução, regimento geral do Cal. A coluna da esquerda. Eu tenho uma sugestão aos colegas de encaminhamento para essa leitura. A coluna da esquerda, ela é a que dá base para todo o resto. Se nós lermos a coluna da esquerda e os colegas entenderem, talvez a gente nem precise ler a do meio e nem a da direita. Por quê? Porque, na maior parte, elas se repetem com a particularidade do KUF ou do KUBR. Se nós olharmos e verificarmos que há uma diferença significativa em algumas A, a gente, então, lê as três colunas relacionadas. Para o bom entendimento de todos. Já lemos o preâmbulo. Podemos, e agora, então, iniciar. Olhe ali. Ok. Capítulo 1. Do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, Cal. Sessão 1. Da natureza e finalidade do Cal. Estamos na coluna da esquerda. O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil e os Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados. Pode ser. Vou ler aqui, porque é mais fácil. O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, Cal. BR, e os Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal, Cal. F, pessoas jurídicas de direito público, sobre a forma de autarquias federais, formam o conjunto autárquico denominado Conselho de Arquitetura e Urbanismo, Cal, uniprofissional, cuja jurisdição em todo o território nacional tem por finalidade orientar, disciplinar e fiscalizar o exercício da profissão de arquitetura e urbanismo, zelar pela fiel observância dos princípios de ética e disciplina da classe, bem como para pugnar pelo aperfeiçoamento do exercício da arquitetura e urbanismo. Eu vou ler o do meio, porque ele é diferente. Do Cal. BR, então. Artigo 1º. Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, Cal. BR, pessoa jurídica de direito público, sob a forma de autarquia federal, concede fórum na cidade de Brasília, Distrito Federal, tem por finalidade orientar, disciplinar e fiscalizar o exercício da profissão de arquitetura e urbanismo, zelar pela fiel observância dos princípios de ética e disciplina dos arquitetos urbanistas, bem como para pugnar pelo aperfeiçoamento do exercício da arquitetura e urbanismo em todo o território nacional. E dos Estados. Artigo 1. Tem uma diferença ali em 1º e 1. Depois temos que ver essa questão da numeração. Rodrigo. Tem artigo 1º e artigo 1. O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Cal. Pessoa jurídica de direito público, sob a forma de autarquia federal, concede fórum na cidade de, no Estado. Tem por finalidade orientar, disciplinar e fiscalizar o exercício, e aí repete tudo igual, no âmbito de sua justiça. Eu precisaria fazer uma observação, colegas, que até nesse parágrafo, nesse artigo, existem alterações pelo Brasil. Colegas que mandam para a gente aqui homologar autarquias com outros nomes que nada têm a ver com aquilo que a gente tem no próprio Regimento Geral do CalBR. Então, a necessidade de a gente firmar termos que sirvam para o Brasil inteiro é muito importante. Artigo 2, então. No desempenho de seu papel institucional, o Cal exercerá ações orientadoras, disciplinadoras, fiscalizadoras, recolamentadoras, judicantes, promotoras de condição para o exercício, a fiscalização e o aperfeiçoamento das atividades profissionais, podendo ser exercidas isoladamente ou em parceria com os KUF e o CalBR, com as instituições de ensino superior de arquitetura e urbanismo, as IES, nele cadastradas, com as entidades representativas de profissionais, com órgãos públicos, com organizações não governamentais e com a sociedade civil organizada. Informativas sobre questões de interesse público, de atendimento ao profissional arquiteto e urbanista e à sociedade. Promotoras da discussão de temas relacionados à arquitetura e urbanismo quanto às políticas urbana e ambiental, profissional e de relações internacionais e administrativas, visando, 1, gerir seus recursos e patrimônio, 2, coordenar, supervisionar e controlar suas atividades e cumprir e fazer cumprir o disposto na Lei 12.000, no Regimento Geral do Cal, no Planejamento Estratégico do Cal e nos demais atos dos Cal-UF e do Cal-BR no âmbito de suas respectivas competências. Artigo 3º, o 3º. O Cal-BR decidirá, em última instância, a recursal sobre as matérias deliberadas nos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal. Bem, eu vou agora para a parte do meio e os colegas vão ver que repete tudo. Por favor, vejam ali. Da natureza e finalidade do Cal-BR, a gente já leu o parágrafo, o artigo inicial, depois o 2º, repete tudo, sempre no âmbito da competência, e no 3º a mesma coisa. As diferenças aqui praticamente não existem, só troca o F por BR em praticamente todos esses artigos. Eu acho que não há necessidade de lermos todos eles, porque eles são muito parecidos. Eu sugiro que a gente vá, então, em frente. E quando houver necessidade, a gente vai lendo também as outras colunas. Então, das competências do Cal, é a seção 2. Artigo 4. Em conformidade com a Lei 12.378, de 31 de dezembro de 2010, com o Regimento Geral do Cal e com os regimentos internos de cada Cal-F, compete ao Cal de forma abrangente e garantindo a distribuição de competências específicas entre os entes tratar de 1. Dignidade, independência, prerrogativas e valorização cultural e técnico-científica do exercício da arquitetura e urbanismo. 2. Posicionamento quanto a matérias de caráter legislativo, normativo ou contencioso em tramitação nos órgãos dos poderes executivo, legislativo e judiciário. 3. Garantia do cumprimento do disposto nessa lei do Regimento Geral do Cal, dos demais atos normativos do Cal-BR e de cada Cal-F. 4. Medidas destinadas a aprimorar a aplicação dessa lei do Regimento Geral do Cal, dos demais atos normativos do Cal-BR e de cada Cal-F e a promover o cumprimento de suas finalidades observando os princípios estabelecidos. 5. Atendimento ao profissional arquiteto e urbanista e à sociedade. 6. Código de ética e disciplina do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil. 7. Eleições para o Cal. 8. Regimentos, provimentos e demais atos necessários à organização e ao funcionamento regular do conjunto autárquico. 9. Matérias administrativas e financeiras. 10. Órgãos colegiados com finalidades e funções específicas. 11. Contratação de empresa de auditoria independente. 12. Moneração ou alienação de bens imóveis e imóveis. 13. Modelo de gestão. 14. Planejamento estratégico do Cal. 15. Planejamentos táticos e operacionais. 16. Esses são termos da parte do planejamento e da administração do Conselho. 15. Relatórios. 16. Relatórios de gestão da estratégia, metas, prioridades e resultados. 17. Planos de trabalho. 18. Prestações de contas. 19. Convênios com entidades públicas e privadas. Observado o disposto no artigo 84 da Lei 13.019, de 31 de julho de 2014. Mais tarde, a gente vai especificar a lei também. 21. Memorandos. Não, desculpa. 20. Parcerias em regime de mútua cooperação com organizações da sociedade civil. 20. Observado o disposto na Lei 13.019, é a mesma lei. 21. Memorandos de entendimento. 22. Atos autorizativos de cursos de guardação em arquitetura e urbanismo. 23. Cadastro nacional de cursos de arquitetura e urbanismo existentes nas instituições de ensino superior. 24. Representação de arquitetos e urbanistas em colegiados de órgãos públicos ou organizações não governamentais que tratem de questões de exercício profissional referentes à arquitetura e urbanismo. 25. Tabelas indicativas de honoragem de serviços de arquitetura e urbanismo. 26. Processos de infração ético-disciplinais e de fiscalização do exercício profissional. 27. Inscrições de pessoas físicas e jurídicas habilitadas para exercerem atividades de arquitetura e urbanismo, mantendo o cadastro atualizado. 27. Esse aqui, eu vou fazer a leitura do do meio, porque o do meio se divide em dois, que são da mesma competência. 27. Pro cal, então, é as inscrições de pessoas físicas e jurídicas. 27. Pro cal BR, realizar as inscrições de pessoas físicas e jurídicas ou de profissionais estrangeiros de arquitetura e urbanismo sem domicílio no país. 28. Particulariza, então, aquilo que para o cal é geral. 29. E o outro, analisar e deferir os requerimentos de registro de portadores de diploma de graduação em arquitetura e urbanismo, ou de diploma de arquiteto ou arquiteto urbanista, obtido em instituição estrangeira de ensino superior reconhecida no respectivo país e devidamente revalidado por instituição nacional credenciada. 29. Esse é o BR. E no CAU-F, em relação ao primeiro, é realizar as inscrições de pessoas físicas e jurídicas. Vejam as diferenças, colegas. No CAU-BR, é pessoas jurídicas. 29. Habilitadas para exercerem atividades de arquitetura e urbanismo, mantendo o cadastro atualizado. O cadastro é, também, uma determinação legal da 12.378. E o outro, encaminhar ao CAU-BR os pedidos de inscrição de pessoas jurídicas ou profissionais estrangeiros de arquitetura e urbanismo, sem domicílio no país, na forma de atos normativos do CAU-BR. Eu preciso fazer um parênteses, colegas. O nosso regimento, em vigor, ele, em momento algum, trata de registros. Os registros eram tratados de uma forma meramente administrativa, por meio de protocolos, CICAL, etc. E não havia uma determinação de quem fazia o que, que comissão tratava, de que registro, no nível de regimento. Nós incorporamos, então, através da ajuda dos colegas da CEF, da CEP, etc., principalmente, nesse caso, de registros, nós incorporamos tudo o que nós já temos definido em resolução e que precisam ser tratados por regimento. Aonde está a pergunta? Bem, vou adiante, então. É o 28º. Carteiras de identificação profissional. Esse é outro item, também, que o regimento atual, praticamente, não toca. No CAU-BR, as carteiras no CAU-BR, elaborar diretrizes para a competição. A CAU-BR, as carteiras no CAU-BR. 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 Amém. 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 Amém.